Olá, você está no canal Simplificando, meu nome é Lucas e hoje vou falar sobre o Januvia. O Januvia é um remédio de uso oral que tem como princípio ativo a citagliptina e é utilizado para tratar a diabetes tipo 2 em adultos, podendo ser usado isoladamente ou em associação com outros medicamentos para diabetes. Diabetes tipo 2 é um distúrbio no qual seu organismo não produz insulina em quantidade suficiente e a insulina produzida não age tão bem como deveria. Seu organismo também pode produzir muito açúcar. Quando isso ocorre, o açúcar no sangue aumenta e pode causar problemas graves de saúde. O principal objetivo do diabetes é normalizar os níveis de açúcar no sangue. A redução e o controle dos níveis de açúcar no sangue podem ajudar a prevenir ou retardar as complicações do diabetes, como a doença cardíaca, doença renal, perda da visão e amputação dos membros. Como já foi mencionado, níveis altos de açúcar no sangue podem ser reduzidos por meio de dieta e exercícios e com o uso de alguns medicamentos, dentre eles o Januvia. Os efeitos colaterais do Januvia incluem pancreatite, hipoglicemia, dor de cabeça, diarreia, indigestão, flatulência, vômitos, resfriado, tosse, infecção fúngica da pele, inchaço das mãos ou pernas, reação alérgica, nariz entupido ou escorrendo, dor de garganta, prisão de ventre, dores musculares, nas articulações ou nas costas. O Januvia está contraindicado em crianças e adolescentes menores de 18 anos, em pacientes com hipersensibilidade aos componentes da fórmula, em mulheres grávidas ou que planejam engravidar e durante a amamentação. Esse remédio não deve ser utilizado em casos de diabetes tipo 1, cetoacidose diabética, problemas nos rins e em pacientes que já tiveram uma reação alérgica ao Januvia. Legenda por Sônia Ruberti